Aos 89 anos, morre Alexandre Ollener, o ícone pioneiro do design gráfico brasileiro. Antes de irmos ao vídeo deixem seu like e inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receber novos vídeos, compartilhem esse vídeo com seus amigos e sejam todos bem-vindos. Nesta sexta-feira, 04, o Brasil se despede do designer Alexandre Ollener, considerado pioneiro do design gráfico brasileiro. As marcas de maior sucesso criadas pelo designer são, logo do Banco Itaú, das Sardinhas Coqueiro e do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Filho de imigrantes iugoslavos, Ollener estudou com a arquiteta Alina Bulbardi e criou em 1958, ao lado do pintor e fotógrafo Geraldo de Barros, o Fominfo, considerado o primeiro escritório de design do Brasil. Também foi responsável por fundar em 1963 a Escola Superior de Desenho Industrial, ESDI, no Rio, primeira instituição de ensino superior de design no país. O design brasileiro agradece pela sua imensa contribuição e pioneirismo nacional. Alexandre Ollener foi responsável por abrir caminho para que o design gráfico se estruturasse e consolidasse no país e participou da construção das identidades de importantes marcas no Brasil, que se tornaram marcos nacionais. Em 1953, se vincula ao Grupo Ruptura, um dos expoentes do movimento concretista no Brasil. Legenda Adriana Zanotto